Esse é um daqueles lugares para você Acrescentar no seu roteiro de viagem Aqui em Natal Casa de tapiocaria Da última vez que eu vim aqui Isso aqui estava lotado Mas hoje é uma quinta-feira Vai dar três horas da tarde E está super tranquilo E daqui o que é mais a gente gosta É a tapioca de coco Bem molhadinha no coco A cocada de doce de leite O café daqui também é bem bonzinho O café é aqui, mostra amor O café não é de graça O café fica aqui em cima da mesa Numa garraça dessa Você toma nesses copinhos aqui de barro Ou nessas outras xícarazinhas E aí você bota aqui o dinheiro É 50 centavos o café Não é de graça, viu? Porque elas dizem que rogam praga em você Se você não pagar o café E o lugar é cheio de plaquinhas Aquelas plaquinhas com frases divertidas Tudo lembrou na coisa do interior Uma coisa regional Cheia de plaquinhas dizendo assim Quer alguma coisa Vá lá e peça Plaquinhas autoexplicativas também Sobre como funciona o lugar Porque aqui é um autosserviço Você chega, ninguém lhe serve Nas mesas Você tem que ir até lá E pedir o que é que você quer Uma tradição familiar Um ambiente super descontraído Uma comida gostosa E uma imersão na cultura popular É isso que você vai encontrar por aqui E aqui a gente pediu Que tem duas cocadas aqui De leite condensado Quanto foi? Cada cocada? Dois reais, né? Você não pagou ainda, não? Não, você queira pagar É muito bom ganhar, né, não? O ambiente é todo muito simples As paredes são de barro Que fazem alusão Às casas de taipa do interior O chão é de areia As mesas são rústicas É tudo realmente simples Então venha desprendido De qualquer preconceito que tenha Mas o diferencial mesmo Fica por conta da forma Com que a comida é preparada Aqui eles usam uma pedra E forno a lenha E colocam a comida em cima Da pedra mesmo Algumas com o uso De folha de bananeiro Aqui você vai encontrar Cocada, bolo, biju Tapioca Mas sem recheio A faixa de preço Vai de dois a três reais Lembre de levar Dinheiro em espécie Em um outro ambiente Eles também vendem Caldo de cana e pastel É uma pedida perfeita Para finalizar o passeio Pelo litoral sul do Atiguá Ele fica na praia de Tabatinga Tem uns artesanatos também à venda Eu vi ali uns licores Essas plaquinhas Tem elas também à venda Não desse jeito A venda que tem ali É uma redondinha Tem artesanato também Tem umas camisas Uns bordados Umas coisas de barro Então também é um lugar Para você vir para conhecer E comprar alguma lembrancinha E ela fica aqui Nesse lugar Muito fácil de achar Na rotatória Quando você vê esse golfinho Você entra à direita E já chega lá E na saída Olha o que é que tem aqui Para a gente Aquela plaquinha De indicação E na saída 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 E na saída